É mais uma do DJ NG É o DJ NG que tá no toque da putaria nessa pão Os menor do Itapeva que te pega e te machuca Eu tava no Elipaz 5 da madrugada Arrastei uma novinha pra ela dar uma mamada Ela mamou, mas que delícia ela mamou, mas que gostoso Ainda falou pra mim, se é rito faz gostoso Ela mamou, mas que delícia ela mamou, mas que gostoso Ainda falou pra mim, se é rito faz gostoso Engole, engole mama, o barido ele vai no banquete ela esplana Engole, engole mama, o barido ele vai no banquete ela esplana Engole, engole mama, engole, engole mama No baile do Elipa, no banquete ela esbana No baile do Elipa, no banquete ela esbana